Amores, boa tarde. Espero que esteja tudo bem com vocês. Deixa eu dar um conselho a vocês. Vocês que costumam estar na internet, ir para os cultos, e quando acaba o culto, de vez de ir para casa, ficam na porta da igreja fofocando, olhando a roupa do irmão, falando do pregador, falando do carro do pastor, ou seja, na fofoca, né? Eu queria ver se vocês se unissem, para procurar fazer um sopão, e dar um sopão a quem tem fome. Um pão com manteiga, um café com leite. Bolo de 10 reais, 13 conto um bolo. Isso, em vez de estar na fofoca, se unam. Sai das portas dos outros, e quando o culto acabar, em vez de ficar fofocando, procura chamar as irmãs a sainfocaiadas, para poder se unir, dar pão, sopão e ajudar o próximo. Guarda a língua na boca, e bota a mão para agir. Se unam, para fazer, para matar a fome do próximo. Para fazer o bem sem olhar a quem. Viu? Beijinho. Acabou o culto, esquece a fofoca. Chama as irmãs, chama os irmãozinhos maravilhosos, se juntam, e vão procurar alimentar as pessoas. Pagar uma conta de energia, uma conta de água, dar um dinheirinho para o irmão ter uma condução, uma carona. Enfim, vamos parar um pouquinho de se unir, para tentar um derrubar o outro, ficar na fofoca e vamos nos unir para poder abençoar o nosso próximo. Tira até do seu para fazer. Deus abençoe, amo vocês. Pegue nosso conselho e põe em prática, para ir para o céu. Tira-lhe o maior whom? Ative akry, pode fazer mais uma trésima. Tira até do seu luís. Até do seu luís respectual. Tira, tira até o seu luís.